Eu sou Elayne O'Rives, eu sou a autora do DNA Milionário, o livro mais vendido do Brasil. Eu sou a criadora do holococriação de sonhos e metas, do treinamento mais completo e avançado em cocriação da realidade do mundo. Sou treinada por Jean-Pierre Garnier, Joy Vitale, Joy Dispenza, Greg Braden, Kogipak Chopra, por Tony Robbins, por Amit Goswami e por grandes outros nomes. I'm Amit Goswami. I strongly believe that Elayne will be the right guide for you to teach you quantum worldview and if you follow this path, this is the right path for your transformation of yourself and your society.